Todos abriram? Daniel, capítulo 1, verso 1 e em diante. Todos vocês já conhecem a história de Daniel, mas nós iremos nos aprofundar um pouco mais no conhecimento da Palavra de Deus. Nesse capítulo aqui, iremos tirar algumas lições para a nossa vida como filhos de Deus, como cristãos nos últimos dias e como comportores evangelistas. E vamos ler, então, a partir do versículo 1. Diz assim, No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio quem? Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a Sitiô. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e os põe na casa de tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruindo em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeiros. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim lhe fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam um dos filhos de Judá, Daniel, Ananias e Asarias. O chefe dos eunucos, pois, lhes pôs outros nomes, a saber a Daniel, o de Bel-Tessasar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Asarias, o diabo de Neu. Resolveu Daniel firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, Tenho medo do meu Senhor, o rei que determinou a vossa comida e a bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim, põeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Asarias. Experimenta! Peste os teus servos dez dias e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a vossa aparência, a nossa aparência é a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Continuando, diz assim, E segundo o viz, age com os teus servos. Versículo 14. Ele atendeu e os experimentou quantos dias? Dez dias. No fim dos dez dias a sua aparência era o quê? Melhor. Estavam eles mais robustos ou saudáveis do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava o quê? Lhes dava legumes. Ora, a estes quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu o quê? De todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei e em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei me fez pergunta, os achou o quê? Dez vezes. Dez vezes mais doutros do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei. Amigos, aqui é uma história que vocês já conhecem. Eu fiz questão de ler ela toda para que a gente não venha a perder nada do que essa história traz. A palavra de Deus por si só já fala conosco. A palavra de Deus por si só já fala conosco. Mas o versículo 1 traz alguns detalhes importantes para a gente. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, então diz a Bíblia que ele era rei de Judá e veio Nabucodonosor da Babilônia a Jerusalém e a Cidia. Jeremias havia pregado para o povo antes de serem levados cativos para a Babilônia. Havia dito que eles iriam passar lá setenta anos. Setenta anos. Mas o povo não gostava das profecias de Jeremias. porque as profecias de Jeremias eram sempre contrárias à vontade do povo. Aí vinham os falsos profetas e diziam assim que nada. Se a gente passar lá vai ser muito dois anos. Mas Deus dizia através de Jeremias que seria setenta anos. O povo não quis aceitar. E então Nabucodonosor Nabucodonosor é uma palavra dedicada ao rei Nabu. ao rei não ao Deus Nabu. E esse nome Nabucodonosor é uma oração pedindo a proteção para o rei a Nabu que era o Deus deles lá. É interessante que eu e vocês sabemos o significado do nome Daniel. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Nabucodonosor um rei pagão pedia a proteção do Deus Nabu. Mas Daniel ele tinha a Deus o Deus criador de todas as coisas como seu juiz. Era ele que o protegia. Era ele que o livrava. Era ele que dava a justiça e fazia justiça por ele. Deus era juiz de Daniel. Daniel foi lançado na cova dos leões mas Daniel não quis fazer justiça com as próprias mãos. Daniel sabia que Deus era o seu juiz. Daniel não desistiu da sua fé porque havia instituído um decreto para não orar a nenhuma outra pessoa a não ser a Nabucodonosor elevar preces e adoração. Daniel não desistiu da sua fé. Por quê? Porque ele sabia que Deus era o seu juiz. Deus era o seu juiz. Mas é interessante isso. No versículo 2 na verdade diz que Babilônia foi lá e sitiou Jerusalém. No versículo 1 ainda. Nabucodonosor sitiou Jerusalém depois de ter feito uma jornada de quase dois mil quilômetros com o seu exército. Primeiro não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar naquela região existe uma área chamada de a meia lua fértil. No mapa aparece até uma meia lua crescente fértil ou crescente fértil mas a meia lua fértil que é a lua crescente fértil aonde tudo que planta dá e ali há muitas guerras por quê? Porque é um lugar bom do lado da meia lua fértil e o deserto ninguém quer ir pelo deserto só que a Bíblia diz que o mal vem de onde? De onde? Hã? Alguém lembra? A palavra de Deus diz que o mal vem do? Do norte O mal vem do norte só que Babilônia ficava do lado de Jerusalém não vizinhas mas de lado no mapa fica de lado só que para Babilônia chegar a Jerusalém ela tinha que passar a meia lua fértil e aí por isso que o profeta de Deus diz assim olha o mal vem do norte porque ele vinha de Babilônia fazia a meia lua fértil e descia do norte até chegar a Jerusalém foi por lá que Nabucodonosor fez um caminho indo a Jerusalém para Siquear Jerusalém porque eles faziam uma meia lua e não vinha direto porque no meio da meia lua tem um deserto e um grande exército para sobreviver no deserto é um tanto que complicado quanto de água eles precisariam levar comida e tudo mais então Nabucodonosor fez essa meia lua fértil só que entre Jerusalém e Babilônia existia uma cidade chamada Carquemes e lá na cidade de Carquemes o Egito que era um povo poderoso na época era Babilônia o Egito e a Síria agora eles tinham colocado lá naquela cidade de Carquemes uma uma equipe de soldados eu esqueci o nome que chama agora mas lá era uma base militar do Egito então Nabucodonosor agora vai até Carquemes destrói a base militar do Egito em Carquemes e desce em direção a Jerusalém e lá agora eles sentiam Jerusalém lá por volta do ano 605 nesse tempo Daniel tinha Daniel nasceu no ano 622 por volta do ano 622 então Daniel tinha quantos anos se Nabucodonosor invadiu Jerusalém em 605 17 anos cerca de 17 anos Daniel tinha quando então Nabucodonosor invadiu Jerusalém Nabucodonosor situou Jerusalém Nabucodonosor pegou alguns jovens no ano 605 foi o ano em que Daniel foi levado para Babilônia pegou alguns jovens não dos jovens da pobreza esqueci o nome que dá agora mas não pegou os jovens que vivem na periferia lá os plebeus os plebeus esse era o nome não pegou esses jovens Nabucodonosor pegou os jovens nobres da nobreza da realidade porque ele queria que fosse treinado e olha só a comida que Nabucodonosor era para dar para eles então é do melhor você já pensou? hoje se um país vai destruir outro país ele vai lá e mata e se prender trazer preso deixa preso na cadeia e vai comer preso mas Nabucodonosor deu o melhor a minha comida é para dar para eles por quê? porque eu quero que eles me ensinam e não é qualquer que eles me ensinam são os nobres são pessoas da realeza que vêm lá os filhos dos reis lá de Jerusalém das pessoas nobres não sei então meus amigos Nabucodonosor pegou alguns jovens Nabucodonosor também entrou no santuário pegou alguns objetos do santuário e levou para para Babilônia mas vocês não sei se sabem aconteceu algo quando eles estavam lá em Jerusalém aconteceu algo quando eles estavam em Jerusalém sabe o que aconteceu? chegaram alguns poucos homens de lá de Babilônia com uma notícia o rei Nabucodonosor havia morrido e quem era esse? Nabucodonosor era o pai de Nabucodonosor Nabucodonosor ainda não era o rei quando ele foi a Jerusalém ele era o filho do rei e Nabucodonosor foi um homem destemido Babilônia no seu período se tornou o maior império que existia na face da terra é tanto que o seu império era representado pelo louro era muito rico muito rico o reino de Babilônia mas quando ele estava lá ele recebeu a notícia seu pai morreu o que é que ele fez? ele então tomou uma decisão o exército juntamente com esses nobres aqui vai pela meia lua fértil e demora muito mais tem que dar uma volta e eu vou pelo deserto e ele tomou a decisão eu vou pelo deserto e Nabucodonosor foi pelo deserto com alguns poucos soldados bem rápido ele chegou então a Babilônia porque ele tinha que chegar rápido porque duraria em torno de dois meses ou até mais de viagem o seu pai havia morrido e alguém poderia tomar o seu trono então ele corre pelo deserto com poucos soldados dá ordem para que os soldados restantes do seu exército levassem os cativos e tudo que eles haviam tomado posse lá em Jerusalém e então ele chegou em Babilônia mas alguns homens fiéis ao rei havia protegido o trono e ele então tomou posse ele então tomou o lugar o lugar real e se tornou o rei mas olha só o que é interessante que eu acho desse capítulo aqui é interessante que aqui não está a história de Nabucodonosor aqui não está a história a história de Daniel e dos seus amigos o que está em destaque aqui que muitas vezes a gente passa despercebido aqui está a história de Deus que está no controle da história do Deus que controla a história Nabucodonosor ele achava que ele era o maior algo era o melhor e o seu reino nunca iria passar ele não sabia que ele venceu a cidade de Carquemes ele destruiu e ele foi para Jerusalém e destruiu lá Jerusalém tomou alguns jovens e levou os utensílios da casa do Senhor para sua terra e ele colocou lá diz o versículo 2 ele colocou na casa do seu Deus esse Deus aqui é o Deus Marduk ele colocou os utensílios da casa do Senhor na casa do seu Deus e quando ele leva esses utensílios da casa de Deus para a casa do Deus Marduk lá em Babilônia sabe o que ele está querendo dizer com isso? o meu Deus é mais poderoso Marduk é mais forte do que o Deus Israel mas ele esquecia ou ele não sabia de um detalhe versículo 2 diz o Senhor lhe entregou nas mãos a quem? quem foi que entregou Jerusalém o reino de Jeoaquim quem foi que entregou o Carquemes a Marduk do Rosor Deus 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 já havia profetizado lá com Jeremias que o povo passaria 70 anos lá em Jerusalém lá em Babilônia cativos foi Deus que entregou a Jeoaquim e o reino de Jerusalém para Babilônia para a Marduk do Rosor e ele não sabia disso ele pensava que era pelas suas próprias forças ele pensava que era pelo seu poder mas foi Deus Deus está no controle da história se você for olhar agora para o versículo 9 o versículo 8 diz que Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias o versículo 8 diz isso mas o versículo 9 diz assim ora Deus concedeu o que? a Daniel a misericórdia foi Daniel que foi o cara decidido e tal foi lá e falou e sabia conversar e tal e por ele saber conversar então agora o chefe lá do Zé Lucas permitiu que eu não comece daquilo foi o Senhor ora Deus concedeu a Daniel Israel então veja que aqui Deus Deus que entregou a Jeoaquim e o povo de Jerusalém na boca e aqui embaixo Deus que concedeu a Daniel a misericórdia Deus se você vai para o versículo 17 olha só o que diz aí ora esses quatro jovens o que fez? Deus deu conhecimento inteligência sabedoria meus amigos Deus então esse capítulo aqui nos apresenta quem é que está no controle da história é o Deus criador do universo é o Deus todo poderoso agora como Deus todo poderoso permitiria que o seu povo fosse levado cativo por um rei pagão e que os seus utensílios que ele havia falado que era para fazer semelhante aos que o céu era algo sagrado que ninguém a não ser o sacerdote poderia mexer permitiria que esses utensílios e os seus filhos inclusive Daniel fosse para para Babilônia por que Deus permitiu isso? muitas vezes nós passamos nos vem essa pergunta em nossa mente sabe por que? porque nós passamos por algumas dificuldades Daniel a Bíblia diz que ele orava três vezes ao dia mas você não sabe quando foi que Daniel se converteu ou se Daniel agia como o povo lá agia como o povo lá em Jerusalém longe de Deus buscando adorar outros deuses ou se ele já era fiel lá ninguém sabe Daniel tinha apenas 17 anos e com isso se torna mais fácil você se influenciar pelo meio que você vive ele tinha apenas 17 anos o meio em que ele vivia poderia muito bem o influenciar e aí tem um comentarista que ele diz que talvez Daniel tenha se convertido até mesmo na jornada foram quase três meses de viagem até não comendo aquilo que ele comia lá em Jerusalém e naquela viagem quase três meses de viagem talvez tenha ali que ele tenha sido a sua conversão ali naquela viagem ali naquele caminho e talvez Daniel perguntava assim mas senhor por que o senhor perdiu isso? quantas vezes essa pergunta nos vem a mim você está em uma jornada aqui na campanha você enfrenta lutas ele mais de mesmo diz já profetizava que você iria encontrar dificuldades para Daniel não era nada fácil para Daniel não era nada fácil ele era um escravo em uma terra pagã em uma língua diferente ele teve que aprender a língua dos caldeus longe de sua família talvez ele era um jovem animado pelos pais tinha de tudo as melhores roupas tinha uma casa confortável porque só foram os nobres era gente rica o Daniel era rica cheia de dinheiro e ele foi lá para para Babilônia Deus permitiu isso? mas por que? Isaías é um profeta que viveu no período do exílio Babilônico e ele diz tem dois dois reciclos que ele fala que eu gostaria de ler com vocês do porquê Deus permitiu que eles fossem para lá para para Babilônia vai lá em Isaías no capítulo 59 é só voltar um pouquinho depois a gente volta para Daniel Isaías 59 e o versículo 1 e 2 é um versículo conhecido o anterior nem tanto mas o segundo é conhecido todo mundo o primeiro nem tanto normalmente as pessoas nem grifam olha aqui estou vendo uma Bíblia que não está nem grifada o primeiro o seu está marcado o primeiro mas olha só o que diz olha só o que diz é um versículo bonito diz assim eis que a mão do Senhor não está o que para que não possa salvar nem surva o seu ouvido para o que para que não possa ouvir aí o versículo 2 olha só o que diz mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça Deus a sua a sua mão ela não está encolhida a sua mão está estendida Deus não é sua Deus ouve Deus ouve a sua mão não está encolhida a sua mão está estendida e o seu ouvido está aberto atento para ouvir as nossas orações mas o profeta Isaías diz assim olha a mão do Senhor não está estendida não está encolhida nem o seu ouvido está tampado para ouvir as suas orações ele ouve agora o problema sabe onde é que está não está em Deus porque ele costuma botar o problema em Deus o problema não está em Deus o problema está é que as vossas iniquidades faz separação entre você e o nosso Deus agora me diz uma coisa quem aqui dessa casa que não é pecador levante a mão que não é pecador tem alguém aí? meus amigos Deus ele quer estar tão perto mas tão perto de nós que ele enviou seu filho para nós em nosso lugar e Jesus Cristo habita nele a plenitude da divindade ou seja toda a divindade habita em Jesus Cristo e Jesus Cristo sendo Deus ele desceu do céu para estar próximo de nós Deus nos ama a tal ponto de dar a vida em nosso lugar ele quer estar perto de nós mas há uma coisa que nos separa de Deus é as nossas iniquidades os nossos pecados quem poderia dizer que talvez não tenha pecado hoje que não tenha feito algo que desagrada o Senhor mas meus amigos lá em Daniel no capítulo nós encontramos a história talvez um jovem que viveu as custas do pai e da mãe talvez um jovem mimar que tinha tudo em casa talvez foi chamado até para ir para a comportagem da Inger por quê? porque tinha tudo em casa isso é só uma alegoria na época isso é uma alegoria mas talvez ele foi chamado até para ir para a comportagem de Inquisito eu não sei eu não sei como era Daniel se era um cara destemido ou se era um jovem que ficava na beira lá as custas do pai mas é interessante que a Bíblia diz no versículo 8 não no versículo 9 Deus concedeu a Daniel é um misericórdia ou seja Deus deu a Daniel aquilo que ele não merecia lembra que a gente falou aqui na escola salatina Deus deu a Daniel aquilo que ele não merecia ele deu sabe o quê? compreensão compreensão da parte dos irmãos Deus deu aos jovens no versículo 17 o conhecimento Deus deu inteligência em toda a cultura e sabedoria e a Daniel deu ainda mais a inteligência de todas as visões e sonhos sabe como Deus deu? pela sua misericórdia não foi porque Daniel merecia Daniel era um cara que orava três vezes ao dia Daniel não comia carne e porco mas Daniel um homem fiel a Deus não ele deu por sua misericórdia sabe qual é a lição que nós tiramos aqui? que se Deus deu a Daniel ele pode dar a gente também se Deus deu o conhecimento a inteligência sabe uma das coisas que eu tenho mais feito nesses últimos dias agora? o buscado conhecimento as vezes a gente eu estava falando para minha esposa ah se eu tivesse lido mais os livros da comportagem eu tinha vendido muito mais do que aquilo que eu lendo eu tinha alcançado muito mais pessoas se eu tivesse buscado conhecimento a gente precisa buscar o conhecimento diz a palavra de Deus lá no livro de Esdras que Esdras tinha uma sabedoria diferente das outras dos outros homens do seu tempo Esdras tinha o conhecimento da palavra de Deus da lei de Deus mas sabe por que Esdras tinha o conhecimento da lei de Deus? porque a Bíblia diz que ele decidiu buscar o conhecimento ele tinha o conhecimento mais do que todos os outros por que? porque ele decidiu buscar o conhecimento o conhecimento não é algo que Deus pega assim e coloca na cabeça do do Bruno a cabeça dele é grande cabe no conhecimento mas não é assim que Deus faz pega e coloca o conhecimento dentro da cabeça dele não o conhecimento é algo que Deus nos dá quando nós buscamos e olha só o que Ellen White diz lá no livro Testemunhos para a Igreja no volume 4 na página 516 ela diz assim a sabedoria e o conhecimento de Daniel eram em grande parte por causa de sua simples alimentação associada a sua vida de oração a sabedoria e o conhecimento de Daniel era em grande parte porque ele tinha uma alimentação boa a sua mente ficava oxigenada para receber o conhecimento e reter o conhecimento porque muitas vezes nós recebemos o conhecimento e o conhecimento entra por aqui e sai por aqui a gente não consegue reter o conhecimento mas Daniel tinha uma boa alimentação e por causa da sua boa alimentação e a sua vida de oração a sua busca então agora ele tinha essa sabedoria em grande parte por algo que ele fazia e não porque Deus ia lá e colocava aqui nós temos outra missão nós precisamos fazer a nossa parte precisamos fazer a nossa parte não podemos esperar cair do céu as bênçãos de Deus nós precisamos buscar nós precisamos viver aquilo que nós queremos pregar e vocês pregam sobre salão ele não é que diz no livro Testemunhos para a Igreja que eu estou lendo no volume 4 que seria bom que nós fizéssemos apenas duas refeições ao dia ela diz isso e não adianta nada a gente ser indiferente a gente ouvir aquela lição da escola sapatina e tal que tem que ajudar que tem que ser misericordioso não sei o que e a gente fica aqui parado depois já pôs por outro assunto como o Jonas disse e continua lá mesmo não adianta nada eu estar lendo todos os dias acordar 5 horas da manhã para estudar o Espírito e profecia estudar a Bíblia fazer minha devoção pessoal se depois que eu oro eu saio para continuar fazendo o que eu fazia antes adiantou de que aí é a Igreja do Laudiceia que é uma igreja indiferente é uma igreja morna é indiferente eu até busco conhecimento mas aí eu vou e não faço nada com aquele conhecimento o conhecimento então não é retido dentro da minha mente ele entra para um lado sai pelo outro e aquele conhecimento que eu que eu adquiri não vai me servir de nada não me serviu de nada eu preciso colocar em prato vocês pregam sobre saúde vocês precisam viver a saúde vocês precisam viver a saúde vocês precisam se alimentar bem vocês precisam dar testemunho viver aquilo que vocês estão pregando e Daniel ele decidiu não se contaminar com aquelas iguarias lá do rei por dois motivos primeiro porque ali existiam alimentos imundos e alimentos que ele não poderia comer era imundo a Bíblia diz que não pode então Daniel disse que não iria comer e o outro motivo é porque aqueles alimentos ali eram alimentos que poderiam ser oferecidos aos deuses pagãos e então Daniel disse que ele também não iria comer por conta disso os alimentos imundos prejudicam a saúde e Daniel ele foi chamado por Deus para ser para ser alguém diferente ele iria pregar para aquela nação ele teria que ser diferente a alimentação deturpamente e como ele teria o conhecimento para pregar de tal forma que aquelas pessoas se surpreendessem então Deus chamou a Daniel e disse olha Daniel você precisa se alimentar desta forma foi nas orações com Deus nos momentos com Deus que Deus falou com Daniel e Deus disse para Daniel se alimentar da forma correta e Daniel agora decidiu depois que Deus falou com ele então se alimentar da forma correta é decisão nossas decisões irão dizer o que nós seremos no futuro se teremos sucesso ou não se estaremos no céu ou não se receberemos a coroa da glória ou não as nossas decisões uma pequena decisão pode mudar toda a sua vida é por isso que Ellen White diz que começa pelos pequenos atos não é com coisa grande são pelos pequenos atos as suas pequenas atitudes vai dizer quem você vai ser lá na frente parabéns a vocês pela decisão primeira decisão que vocês tomaram correta vi ao projeto semelhante talvez vocês não enxergavam o que iria ser na vida de vocês enquanto vocês estavam lá na cara de vocês não sei se no coração de vocês há gratidão ou há desgosto por ter vindo aqui não sei mas eu acredito que Daniel saiu triste porque estava saindo da sua casa o seu povo estava sendo levado cativos o seu templo estava sendo destruído estava saindo triste mas depois que ele viu os milagres que Deus operou lá naquele lugar eu penso que depois que Daniel pôde ver todas as visões que ele teve que ele pôde então receber todos os sonhos que ele recebeu e através das profecias que Deus mostrou para ele iria mostrar para a igreja de Deus nos últimos dias o que está acontecendo tanto que ele dizia que saiu o livro e saiu o tempo do fim ele sabia que o assunto era importante o assunto era importante e através dele Deus trouxe esse assunto para a terra Deus desvendou a história da humanidade do tempo de Daniel até o tempo do fim até a volta de Jesus é tanto que alguns teólogos eles dizem que na verdade o livro de Daniel não foi escrito por volta do ano 400 antes de Cristo foi escrito por volta do ano 200 depois dos acontecimentos na velha de passado ou seja não foi escrito antes de acontecer fora alguns críticos da palavra foi escrito só depois porque não tem como um homem escrever o que iria acontecer qual que seria o próximo reino não tem como mas meus amigos foi através desse jovem chamado Daniel que Deus mudou a história do mundo que Deus mostrou a história do mundo até a sua volta hoje Deus chamou você para que você seja esse instrumento você não está na sua casa assim como Daniel não está quem ele trouxe para aqui não foi o Jonas e nem ele nós não somos na boca ele trouxe ele trouxe para aqui foi o Senhor a Bíblia diz que quem levou Daniel para lá não foi na boca não foi o exército na boca quem levou Daniel para a Babilônia foi Deus foi Deus e você crê que foi Deus que trouxe você para aqui ou não creu ou não creu é Deus você crê que foi Deus que trouxe você para aqui para passar as dificuldades que você tem passado aqui amém tem que enfrentar com lutas não tem é difícil eu já passei por um ano você está passando mas foi Deus que trouxe e aí Paulo depois de longa jornada já na comportagem quase apresentando já na comportagem crê que essa outra cidade aqui foi Deus que lhe trouxe para cá você crê aqui também crê ou não crê e aí e aí creio crê você tem quantos anos 17 você poderia vencer com ela 17 foi Deus que trouxe você para aqui porque a vida diz na verdade a espírita e a profecia diz que foi Deus que instruiu o plano da comportagem da comportagem estudativa e foi Deus que instruiu o plano em toda a comportagem mas ela falando lá no capítulo 5 ela diz que Deus instruiu o plano para os nossos filhos estudarem nas nossas faculdades então é plano de Deus assim como Jeremias falou o plano de Deus para o povo lá de Jerusalém era para ir para Babilônia assim também o plano de Deus para você você está aqui hoje porque Deus trouxe Deus trouxe você para cá e se vocês tomarem uma decisão assim como Daniel tomou ele decidiu firmemente o povo estava lá em Babilônia porque havia uma separação as vossas iniquidades faz separação entre mim e vós a minha mão não está recolhida a minha mão está estendida olha só minha mão está estendida mas as vossas iniquidades fazem separação entre mim e vós eu quero abençoar vocês mas vocês estão construindo um muro de iniquidade entre mim e vós e aí agora minha mão está estendida ainda Deus pede para que você tome uma decisão tome uma decisão firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei e essas finas iguarias do rei nós podemos colocar para nós hoje aplicar fazer uma alegoria e que essas finas iguarias do rei são os prazeres que nós sentimos quando fazemos certas coisas que muitas vezes são erradas e na sua maioria das vezes nós sentimos mais prazer nas coisas pecaminosas do que as coisas de Deus não é assim? a nossa carne não é vou dizer essa palavra podre ela sempre busca e pende para as coisas que não é de Deus mas se eu decidir firmemente se eu decidir firmemente eu não consigo sozinho eu posso me esforçar ao máximo e aí o próprio Zair diz que eu posso me lavar com qualquer tipo de produto químico mas ainda assim o meu pecado não sai mas se eu decidir firmemente sabe o que vai acontecer? Deus vai conceder misericórdia amém no versículo 9 diz que no versículo 8 Daniel decidiu e no versículo 9 Deus concedeu nós só podemos decidir e Deus é quem conserta se você decidir fazer melhor porque eu digo isso eu sei que muitos de vocês aqui tem feito melhor ou todos não sei tem feito massa mas eu mas eu digo isso porque eu já passei por algumas campanhas e eu sei que algumas pessoas às vezes não dão melhor já teve campanha de que o pessoal ia para a casa passar o dia todo já teve campanha que o copotor passava a tarde toda na sorveteria a lei tomava uns dois sovretos e a lei ficava ali um vinho ali sabe já teve eu não sei para quem eu estou falando isso mas se você já fez isso ou estava fazendo isso se você decidir firmemente aí Deus consegue aquilo que você precisa aí Deus vai lá e abençoe Deus vai te conceder o que você precisa Deus vai realizar o seu sonho a mão do Senhor não está estendida mas primeiro você precisa não está encolhida mas primeiro você precisa decidir não se contaminar com as finas iguais com os prazeres desse mundo que você tenha prazer na palavra de Deus como salmista do salmo número 1 o meu prazer está na lei de Deus na sua lei medita de dia e noite é tão bom pra mim que tanto de manhã quanto de noite ou de dia de noite quer dizer o dia todo o dia e a noite eu medito nela eu penso nela quando eu estou orando eu penso assim olha o Senhor está aqui o Senhor está perto de mim Ele está me ouvindo o Senhor veio aqui e ele eu não sou digno de recebê-lo aqui eu falo com Deus mas obrigado que o Senhor está aqui comigo Deus ouve as nossas orações Ele está perto porque muitas vezes a gente fica imaginando o céu lá tentando imaginar o céu o Senhor lá o Senhor está aqui o Senhor está do seu lado anjos poderosos que você não consegue ver estar contigo e você precisa decidir firmemente decida firmemente ser melhor não se contaminar com essas filhas igual saiba a primeira coisa você está aqui porque Jesus Deus o trouxe pode ser um crisol para você aqui pode Ele diz que aqui é escola dos golpes do do texto que tem nesse quadro aí que você vai levar nessa sua vida diz que diz que você veio para um lugar onde você vai enfrentar dificuldades é assim mas aqui tem a segunda lição Daniel decidiu firmemente e você também precisa decidir firmemente percebe continuado ontem um pastor mandou uma mensagem do grupo dos pastores de publicações parabenizando ontem à noite que ele comportou e apresentando botou uma foto e nessa foto tinha algumas notas de 50 reais algumas muitas notas e tinha um cheque e aí o camarada botou esse cheque aqui nessa foto e aí eu quero ver o que quanto é esse cheque aqui como era pequeno a foto ia crescendo também e por incrível que pareça era um cheque de 25.217 reais e no dinheiro lá tinha 3 mil reais e aí logo depois ele colocou uma a frase no texto e no texto dizia assim um coportor em um dia vendeu-se aqui vamos comemorar o dia do coportor com o milagre que Deus fez você já pensou vender 28.217 reais em um dia só para uma pessoa só já pensou a mão do Senhor não está encolhida a mão do Senhor está estendida você se você perseverar Deus pode te dar até no último dia o que você cresceu até no último dia mas primeiro você tem que entender que quem te trouxe para aqui foi Deus segundo você precisa decidir não se contaminar com as finas iguarias do rei e saber que é Deus que lhe dá a sabedoria e o conhecimento e a inteligência tem tudo se você buscar esse conhecimento essa sabedoria Deus vai lhe dar a Bíblia diz que você tem falta de sabedoria com essa Deus ele pode lhe dar sabedoria ele pode lhe dar conhecimento agora você já pensou um jovem diferente de todos os outros dez vezes mais já pensou dez vezes mais era para se destacar era para se destacar não tem como estamos lendo a história de Salomão sabe o que aconteceu com Salomão? Salomão ganhou sabedoria de Deus ele pediu sabedoria e Deus deu e as pessoas vinham e conheci quando chegavam para ver eles diziam assim rapaz não é aquilo que me diziam não é muito mais e eles conseguiam enxergar a sabedoria não era algo assim não tem sabedoria estava dentro da cabeça deles eles conseguiam enxergar a sabedoria então eles diziam assim é dez vezes mais a sabedoria Deus pode dar sabedoria para o Senhor irmãos o que nós precisamos mesmo é de consagração é uma busca mais sincera de Deus é estar mais próximo do Senhor sabe por quê? porque até mesmo as dificuldades que a gente enfrenta a gente vai enfrentar com maior firmeza sabe? destemido sabendo que aquilo ali que você está enfrentando você vai vencer o que nós precisamos mesmo é buscar mais a Deus porque quando nós estamos com Deus mesmo a cola dos leões não nos faz desanimar o desânimo não vem de Deus o desânimo vem de Satanás ela disse que ela teve uma visão e na visão dela era que Satanás estava conversando com os seus demônios os seus anjos e ele dizia assim vamos desanimar os pastores porque se a gente desanimar os pastores a gente vai poder vencer lá os irmãos também desânimo não vem de Deus desânimo vem de Satanás então irmãos busque mais a Deus quanto mais você busca a Deus se você tem uma vida de oração como Daniel tinha pode ter a plena certeza de que vai ter as dificuldades também como veio para o Daniel como veio para o Pedro como veio para o João como veio para o Paulo como veio para todos os discípulos de Jesus como veio para o João Batista mas vem a dificuldade vem mas eu estou com o Senhor ainda que morra aquele que crê nele vive você crê nisso e aí você vai enfrentar as dificuldades vem os problemas vem os desafios talvez você vai passar um dia que não vendeu a revista para comer e aí e agora o que fazer vai desanimar vai reclamar de Deus ou vai perseverar como os seus fiéis que na vida estão escritas as suas histórias vai desanimar vai desistir ou vai continuar eu já passei um dia sem me enviar a revista e decidi que ia continuar até a hora de janeiro já passei continuei trabalhando lá por volta umas três horas atrás ele ofereceu um pedaço de bolo e eu fiz pedaço de bolo para o sul mas já teve dias que eu já vendi 55 livros no dia e não era da palestra não havia oferta e oferta 55 talvez você olhe para os alvos que você tem aí talvez não tenha cansado ainda mas creia em Deus não desanime não creia no Senhor seja firme como Daniel continue e o Senhor é contigo você tem dificuldade aqui você passa pelos problemas que você tem passado você pensa e às vezes desistir sua família às vezes liga para que você volte para casa mas se você perseverar você vai ter um sucesso que você que você tanto ao mesmo muitos hoje estão no colégio e muitos outros já estão formados alguns amigos meus foram primeiro para o colégio outros só foram depois o meu primeiro parceiro de campo foi antes de vir para o colégio mas não foi porque ele foi tem gente que gosta de desanimar quando o outro tem sucesso né mas não desanime te fique feliz porque o seu amigo teve sucesso não tem gente assim sim ou não tem gente que gosta de desanimar porque o outro conseguiu não foi nem porque ele não conseguiu desanima porque o outro lá conseguiu aí alguém me mandou uma mensagem pastor agora na canta da canta de sida pastor eu estou meio desanimado porque todo mundo consegue eu não consigo desanima porque os outros conseguem não não faça isso fique feliz quando os outros conseguem meu primeiro parceiro de canta conseguiu e eu fiquei feliz por ele ele se formou primeiro que eu e eu fiquei feliz por ele e eu só fui formar um ano e meio depois um ano e meio depois que ele mas o senhor me abençoou eu pensei é severo talvez você não vá agora para o colégio nesse próximo ano talvez você não vá talvez você vai continuar mais mais umas férias mais uma campanha você pensa assim poxa rapaz mais uma mais uma e agora e agora a pensada quase que a hora não ele sai de pensar foi Deus que chamou? Daniel passou foi 70 anos lá em Babilônia se você passar 70 anos aqui quem sabe não vai ser você mas meus amigos continuem muitas vezes a gente gosta de ouvir pregações que dizem assim vai lá você consegue você consegue mas talvez você não consiga agora vai conseguir mais adiante a melhor pregação é persevera decida continue lute as batalhas tem os problemas vão vir mas se você perseverar a mão do Senhor está estendida e no momento certo ele vai te conceder aquilo que você precisa amém? agora meus amigos olha vocês podem orar e a chuva cair agora do céu está vendo isso? você pode orar e a chuva cair agora do céu claro tem que ter um propósito para isso Daniel tinha um ouvido de oração e por isso ele recebeu sabedoria ele recebeu conhecimento ele recebeu conhecimento das visões dos sonhos muito mais do que qualquer um outro profeta que existe na palavra de Deus porque se você orar mais antes de fazer o que você precisa fazer pode ter certeza que Deus vai te conceder aquilo que você quer Deus ouve a oração dos seus filhos Deus ouve o meu líder e uma comportura lá estavam desistindo amanhã eu vou voltar para casa ele disse o que é que você quer de resposta de Deus para que Deus para que você saiba que não é a vontade de Deus que você volta a vontade de Deus é que você fez ele disse eu não sei o céu estava estrelado e ele disse você quer que chove essa noite o céu só estrelado nem o outro como o céu você quer que chove para ser uma resposta de Deus para você eu disse não pode ser e ele foi todo mundo foi dormir e ele foi para o pé de Laranho que tinha no pintal da casa acho que era vinho não sei eu morei nessa casa também nessa casa e ele passou a noite toda ali e ele orou e ele orou quase esperando um dia aí começou a cair umas gotas e aí as gotas começavam a cair e ele disse senhor não quero gotas porque senhor quando acordar ninguém vai ver que choveu só eu vou saber senhor manda a chuva grossa e aí a chuva grossa começou a cair e ele debaixo do pé do laranho e ele orando e ele agradecendo a Deus e a chuva grossa caindo e ele voltou para casa todo ensopado a chuva caindo eu pedi a Deus dez livros quando saí com o apontador e Deus me deu doze quando nós oramos Deus ouve eu pedi a Deus que abençoasse aquele apontador naquele dia ele deu cinquenta e cinco livros por milagre aquilo ali não tem como o mais fera que você seja na oferta não consegue sozinho nunca isso é milagre é Deus que consegue você simplesmente decide dar mais oferta conhecer mais o material aí você decide conhecer mais aí você conhece mais o material aí você decidiu bater em mais uma casa você decidiu mas aí quem abençoa e quem tem misericórdia e quem consegue é Deus comportar já é um milagre um milagre meus amigos eu quero fazer um apelo a você nessa nessa manhã você foi chamado por Deus como Daniel não para viver uma vida de luxo aqui nessa terra não para ter uma casa uma mansão aqui nessa terra você foi chamado por Deus assim como Daniel não para se formar numa faculdade e ter um bom trabalho e então agora você poder ter condições de viajar para outros países e aí conhecer a Europa e sabe Deus não me chamou para cá para você casar com um homem bonito um malhadão e tal carroso Deus não me chamou para cá para você casar com uma menina linda e tal Deus me chamou para aqui para que você cumprisse a missão Deus me trouxe para aqui para que você pregasse para que você enfrentasse as lutas para que através dessas lutas o seu caráter fosse mudado agora tem pessoas que não permitem que Deus molde o caráter conheço um misericórdio foi esse modo ele não permitiu que Deus moldasse o caráter fez tanta coisa errada fez tanta coisa errada não permitiu conheço outros também mas conheço pessoas que foram para comportar inclusive eu que foi moldado foi transformado foi lapidado Deus lapidou Deus foi moldando Deus foi preparando o caráter daquela pessoa para ser um pastor para ser um enfermeiro psicólogo Deus foi moldando assim foi transformando e fez a vida daquela pessoa um grande exemplo para o mundo conheço uma menina que ela nem tinha sonho com o filho de portada mas sabe o que aconteceu com ela? eu disse para ela ela disse não sei nada ela disse não só quero pregar só quero pregar ela disse tá bom você pode pregar e pode sonhar junto e quem sabe você formada não vai pregar para pessoas formadas também e não tem muita gente que prega para uma pessoa formada que não tem autoconhecimento porque você é muito preparada para pensar nisso e ela decidiu então estudar sabe o que aconteceu com ela? uma decisão a primeira decisão foi na comportagem você andou e a segunda decisão é para decidir fazer um curso porque ela não querida tem gente que não gosta nem de estudar e ela então decidiu foi sabe o que aconteceu? ela se formou no final desse ano agora no ano passado ela formou e além disso ela casou ela casou hoje ela é esposa de um rapaz que faz teologia que sonha em pregar o evangelho ela só queria pregar o evangelho e Deus permitiu que ela pregasse através dos livros ela pregou através dos livros foi ao colégio continuou pregando mais pregues e hoje a esposa tem um rapaz que faz teologia e que vai vivendo muito sério vai viver pregando o evangelho decisões que a gente toma podem mudar toda a nossa vida conheço muitos que desistiram no meio na primeira campanha desistiram desistiram não continuou não perseverou e não conseguiu aquilo que sonhava não desista se foi Deus que trouxe vocês tenham a consciência de que foi Deus que trouxe você pra cá Deus trouxe você pra aqui você está pregando o evangelho com um propósito com um objetivo pra que você tenha sucesso nos estudos e tal meus amigos não desista Deus ele pode te conceder tudo o que você sonha e muito mais não se passou pela mente do seu nome aquilo que Deus pode fazer e meu apelo nessa manhã é você deseja receber de Deus o conhecimento a inteligência a sabedoria sim ou não? sim desejo então primeiro passo você precisa entender que quem te trouxe foi Deus pra cá não foi satanás pode ser que alguns pensem satanás pode ser pode ser agora misericórdia só pode ter sido diabo alguém pode dizer isso só pode ter sido porque tão assim tão difícil a primeira coisa que você tem que entender quem trouxe você pra aqui foi Deus amém? Deus que te trouxe pra aqui o camarada vem lá de São Paulo pra cá uma seca miserável dessa aqui foi Deus que trouxe Deus que te trouxe pra cá então Deus tem coisas boas aqui segunda coisa você tem que decidir firmemente não se contaminar ou seja abandona os pecados que você tem se é no celular que tem o pecado que você tentou aí você tem que decidir joga e se treme com a parede se for o caso se você não consegue não é amigo não é pro braço não é assim você não consegue não é pro braço se tiver no celular no pecado você pega o celular e joga com a parede é pra ele todo é melhor viver sem celular aqui na terra do que viver viver nada é morrer pra sempre melhor se esses pecados que aqui tanto te atrapalham de estar mais em comunhão com Deus uma pessoa aí você abandona essa pessoa deixa uma pessoa se for a pessoa se for um amigo que só te leva o mal deixa esse danado pra lá que pode acontecer também o parceiro de canto levando o carro no caminho errado pode acontecer não pode acontecer isso? pode então se for o parceiro de canto deixa não isso é lá tudo mudou eu vou ter que pisar pra outro lado você decidiu junto comigo e eu decidi na hora que o pastor tava pregando primimente não mais me contaminar com as finas iguarias do rei se for isso ó deixa esse carro de lado se você tem perdido tempo fazendo qualquer outra coisa que não é do agrado em Deus você já teve campanha que o coportor chegou na minha sala e disse assim eu não consigo me masturbo eu não consigo vencer isso tá me ajuda ela masturbaçando o problema dele a mão do Senhor não está encolhida não está a mão do Senhor está estendida o problema não está em Deus o problema está no gênio e aí agora o cara se masturbava na campanha e ele não conseguia vencer isso na verdade já foram dois comportadores que me falaram é um problema isso daí não é de Deus e a gente precisou deixar a masturbação de lado se são sites pornográficos que hoje é muito fácil você entrar na internet e alguma coisa que isso é fácil demais se é isso meu amigo minha amiga ó tira fora porque a mão do Senhor não está encolhida a mão do Senhor está estendida está estendida você precisa tirar fora disso agora uma coisa acontece quando eu não tiro aquilo que eu devo tirar da minha vida quando eu não decido tirar e não mais me contaminar com essas penas igrejas do rei sabe o que acontece? o próprio Deus tira lembra da história daquele camarada que pegou a capa babilônica lembra? o pecado de acrível lembra dele? pegou um pouco de ouro lá Deus disse que não era para pegar ele pegou e o pecado dele pois ele não confessou teve o Niclodon 1 e o que aconteceu? Deus tirou Deus revelou Deus mostrou e ele foi envergonhado no meio de todo mundo se ele chegasse lá e tal disse só que fui eu e tal que fiz isso mas está aqui eu estou arrependido me perdoa mas ele pensou não quem é que vai descobrir? ele pensou assim quem é que vai descobrir isso? eu não sei eu passo lá no banheiro sozinho ninguém vai descobrir isso aí sabe o que aconteceu? foi lançado só e caiu na tribo que ele pretencia aí ele pensou assim caiu só na tribo a tribo é tão grande e depois foi lançado só caiu na família dele e aí já ficou meio e aí foi lançado só mais uma vez caiu na casa dele aí ele agora disse misérico e agora já foi foi lançado só caiu nele nós podemos esconder todo mundo mas Deus ninguém esconde então o que você deve fazer hoje é decidir quando é firmemente e você pode em nome de Jesus não mais fazer o que você faz que você sabe que é errado a partir de hoje se você decidir firmemente aí não ele não tem que me me segure porque Deus vai estar do seu lado amém? amém uma mão estendida para se abençoar então meus amigos você quer ter sabedoria você quer ter conhecimento você quer ter inteligência primeira coisa que você faz é acreditar ter a certeza e entender e viver como que está aqui porque Deus o trouxe e segunda coisa apesar de ter as dificuldades que tem e segunda coisa é decidir firmemente a não mais fazer aquilo que você fazia antes que era errado que é errado amém? quantos gostariam de dizer assim eu quero eu quero eu quero eu quero amém a partir de hoje viver na presença de Deus irmão se for brincar brinque na presença de Deus cuidado com algumas brincadeiras se for brincar brinque na presença de Deus brinque na presença de Deus brinque na presença de Deus se você sabe que vai na gola com o amigo não faça se for brincadeira não faça vindo na presença de Deus o seu semelhante é filho de Deus e é a semelhança de Deus também e quando você faz a um desses pequeninos Jesus diz que a ele faz então se eu faço mal estou fazendo mal a Jesus se eu faço bem estou fazendo bem a Jesus também amém? se você quer então viver na presença de Deus com inteligência conhecimento sabedoria decidindo então entender que você está aqui porque Jesus trouxe e que você está aqui também para viver uma vida pura e santa na presença de Deus deixando todas as coisas para trás então cante conosco essa música aqui fiel a toda prova vamos ficar em pé e vamos sentar eu acho que ainda não é meio dia não né já é meio dia dia e oito eu queria que fosse meio dia e meia olha não